Olá, tudo bem, gente? Hoje eu vou fazer uma costela na panela de pressão e vou mostrar pra vocês como é que eu faço, que ela fica bem gostosa, tá bom? Aqui nessa panela eu já coloquei óleo, tá esquentando aqui, que eu vou primeiro selar essa carne. Vou colocar uns pedaços aqui. Como a panela é grande, vai caber vários pedaços. Vou esperar dourar o lado lá, depois eu vou virar. Tá vendo que a carne já tá um pouco moranhinha, eu vou tirar daqui, vou reservar. Aqui no óleo que eu selei a carne, eu vou juntar o alho. Primeiro eu coloco o alho, dou uma refogada nele. Meu alho tá ralado e por enquanto não tem sal, tá? Sal eu gosto de colocar depois que eu coloco a carne. Deixar esse alho fritar. A cebola também eu gosto de fritar depois que eu coloco o alho, porque se eu colocar a cebola antes, cria água, né? Aí o alho não vai ficar, ele vai cozinhar. O alho deu uma refogadinha. Aí sim, agora eu jogo a cebola. Eu jogo a cebola e a própria água da cebola vai limpar esse fundinho dessa panela aqui. Aí eu venho com a carne. Vou deixar ela refogar um pouquinho aí nesse alho e na cebola, aí eu volto pra continuar. Aqui, gente, tá vendo que a gente já soltou o fundinho da panela? Aí agora, aqui tem uma mistura de temperos que eu fiz. Aqui eu coloquei um pouco de tempero baiano, um pouco de pega-marido, um pouco de colorau e um pouco de pimenta-do-reino. Vou jogar aqui e vou refogar, misturar aqui no carro. Nesse momento, já tem que ter uma água fervendo, tá, gente? Agora que já deu uma refogadinha com os temperos, eu vou colocar um pimentão. Aqui tem um pimentão grande picado e um tomate grande picado também. Então, eu vou esperar um pouco, refogar mais um pouquinho. Agora que já deu mais uma refogadinha, eu vou colocar a água fervida, tá, gente? Vou botar aqui que deu o suficiente pra cozinhar essa carne. Essa costela. Eu acho que isso aqui é o suficiente. Eu vou botar um pouquinho, porque no tempero baiano e no tempero pega-marido, já tem sal. Então, vou botar pouco, senão fica salgado. Agora eu vou esperar cozinhar, vou deixar cozinhar 30 minutos, aí eu vou abrir pra dar uma olhada, pra ver como é que tá. Já desliguei a panela, já desliguei o ar. Agora eu vou abrir aqui pra ver como está. E assim tá a minha carne, ainda não está cozida. Então, eu vou testar o sal. Pra ver como está esse caldo. Deixa eu pegar aqui uma colher. Sal tá bom. Eu vou deixar essa carne cozinhar mais um pouco. Vou colocar de novo na pressão. E eu volto na hora de dar o acabamento. Então, gente, aqui tá a minha costela. É... Vou deixar ela com um pouco de caldo. Porque eu cozinhei uma mandioca separado, né? Então... Agora eu vou só jogar um cheiro verde por cima. Que eu havia congelado. Vou deixar ferver um pouquinho aí. Agora eu volto quando ela estiver na hora de servir. Bem, gente, assim ficou minha costela. Tá soltando do osso. Maravilhosa. Muito saborosa. Então, é isso aí. Mais uma vez, muito obrigada por assistirem. E até um próximo vídeo. Tchau, tchau.